Pete, Marvin, o que vocês têm feito na vida? Os tempos de colégio foram horríveis pra mim. Por isso eu passei todos os momentos desde a formatura planejando a destruição da Terra. Espero que você tenha mais sorte do que eu. E você, Pete? Ah, eu ainda nem me formei. Mas e você? Eu acabei de assinar contrato com o Dallas Cowboys. Mas você não disse que era dono do Dallas Cowboys? Ah, é... E aí? Qual dos dois? Ah, é... Olhei ali, ó! Pernaloga! Oi, ouvi dizer que você se tornou um ator famoso do cinema. Pode me dar seu autógrafo? Ah, é... Claro. Eu nunca tirei uma foto com um astronauta. Se importa? Você é astronauta também? Bom, antes de virar ator do cinema, eu fui... Batman! Vem rápido, rápido! O museu está sendo invadido! Batman! Batman? Peraí! Está dizendo que esse homem, o presidente do México, é o Batman! Ele é uma graça. Eu não me lembro dele no colégio. Pernalanga, o que você está fazendo aqui? Eu vim com o Patolinho. O que você está fazendo aqui? Pelo que me contaram, o colégio foi uma dureza para você. D-d-d-d-dureza? Os tempos de colégio foram os melhores da minha vida. Só estou surpreso que o papá Patolino veio. Hã? Gadinho! Ai! Com licença, você se lembra do Patolinho? Quem? Patolinho. O que há? Você tem que se lembrar dele. Era o cara mais descolhado do seu colégio. Patolinho, gente. Penas pretas, bico grande, desse tamanzinho assim. Ah, está falando do pato bobo. Ui, o cara era um tremendo nerd. Eu procurei você por toda a festa. Minhas mentiras complicaram demais a minha vida aqui. No colégio, você era chamado de pato bobo? Pato bobo? Por que alguém chamaria o cara mais descolado do colégio de pato bobo? Ainda faltavam três segundos. E todos sabiam que eu ia fazer a última jogada. Ai, eu sou o Patolino. É, que legal. Eu sou o cara que não te perguntou nada. Se manda daqui. Tem alguém sentado aqui, hein? Bolo pra todo mundo. É por minha conta. É isso aí. Bolo. Aí, nerd, tá saboreando o bolo? Tão mais delícia. É por sua conta, é? É, né? Tá na cara. Patu bobo! Patu bobo! Patu bobo! Então, isso quer dizer que eu não fui o cara no colégio. Eu fui o bobão no colégio. Puxa, eu sou um mentiroso. E a maior mentira que eu já contei foi pra mim mesmo. Peraí, você não entende? Isso é uma coisa boa. Você achou que tinha ido daqui, ó, até aqui. Mas acontece que você não chegou a lugar algum. O que que tem de bom nisso? Ainda não viveu seu melhor momento. Tem razão! Vocês ouviram isso, seus manés? Eu não tive uma vida boa no colégio. Mas você teve. E você também. E você também teve vida boa. Pá, 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 Patolina. Eu peço mil desculpas, avô, foi você. E você? Você era a menina mais bonitinha do colégio. E agora você é... Bom, você continua muito bonita. A questão é que vocês tiveram uma vida boa cedo. Menos você. Adeus, troncet. Vão embora. E ao contrário de vocês, eu vou curtir tudo de melhor agora. Pato bobo! Pato bobo! Pato bobo! Pato bobo! Pato bobo! É fácil decorar. Pato bobo! Pato bobo! O show dos lunes...